Olá, cara. Apareceram dentro da cidade como se saíssem das sombras e nos expulsaram. Parece uma emboscada, o que é o que são suas defesas? Mas e as muralhas da cidade? E os guardas? Nada passou pelas muralhas, nem pelos guardas. Foi como se eles tivessem brotado do centro da cidade, colocando fogo em tudo que viam pelo caminho e gritando umas bobagens sobre uma antiga ordem de guerreiros. Quando eu vi as chamas, muitos de nós tinham sido mortos ou capturados. Ei, Nelly, boa tarde. Nossa Iauscon, a Soma, gritou para recuarmos e nos refugiamos nessas ruínas. Mas no meio da confusão, nos separamos. Ela levou a maior parte da tropa para o pântano, ao nordeste. Eu irei até lá se pudesse. O punho de ferro dela faz falta. Eu busco a Soma. Esteja pronto quando voltarmos. Ela já deve ter adentrado a névoa das Fenlands. Procure o Dracar dela. É sua melhor pista. A canção de Soma. Ahi, ta bom. Vai, vamos usar essa cola ali. Me mostra. Pô, era aqui que eu tava então. Em terra. Falou para o localizado de Gakari, eu achei que era na água, está na terra o negócio. Maceiro hein velho. O jeito que está alto a dificuldade de stealth se eu me mexer do lado dele na moita e vai ver que estou aqui. Ah é, onde que desativa os números? Tem outro cara que estava aqui do lado. Está ali. Não tem paz por aqui. Esse ataque não faz sentido nenhum. É muito feio esse stealth, mas ok. Segue o jogo. É muito feio. É muito feio. É muito feio. É muito feio. Vamos matar uma flechada. É muito feio. Esqueci uma coisa importante, colocar o cabuz. O que você vê? É muito feio. É muito feio. Não, ele viu, mas não viu. O jogo só achou que ele tinha visto, mas ele não viu não. Ele está mega assustado, mas ele não viu. Ele está mega assustado, mas ele não viu. É muito feio. Ele está mega assustado. É muito feio. Ele está mega assustado. Eu não tenho nada na lança Pois é, tirar os números ajuda Embora se desse pra tirar barra de vida também seria maravilhoso Será que dá pra tirar barra de vida? Porque nos outros assassinos que eu já não tem barra de vida Se você só vai bater até que o cara morra De fato eu preferiria Tem que ter a experiência completa Interface Erra de herói e inimigos Número de dano ao Java Acho que não dá pra tirar barra de vida Tá de boa E aí Whiskyt, boa tarde Esse jogo é cópia do Shadow of War Historicamente correto, desenvolvido pela Bugsoft Exatamente E aí Maggie, boa tarde Bom, com certeza essa galera aqui Lá, um Dracar encalhado Com marcas danesas Solte a gente Rápido Muito obrigado Eu só acho que essa galera era pra me ajudar a brigar com todos esses ai que eu acabei de matar Eu só acho que essa galera era pra me ajudar a brigar com todos esses ai que eu acabei de matar Ela tem que falar com o cara aqui A Yalscona está por perto Não aqui Solma arrastou sacções a leste do Dracar para deixá-los cansados e despistá-los na nevoa Realmente essa nevoa ta foda Ah pô, eu estou surpreso que o jogo está no médio esse É sério Ele tem que ver Eu acho que essa parte Quebra Tem que ter Porque os gráficos do Warhammer, quando você coloca do Ultra para o alto, você já vê tudo pixelado, a textura borrada, não sei o que. Mas, pô, esse aqui tá bonitinho, velho. Eu acharia fácil que eu tava jogando no Ultra aqui. Será que é essa casa aqui? Será que ela fugiu para o leste? Tem sim Whiskey, eu já recrutei um já, que é o que eu fiz para mim. Só que não dá para customizar muito o que você constrói, infelizmente. Vingança pelo Javali que me matou da outra vez. Ah, vou ter que voltar aqui. Nossa, calma aí então. Vocês ainda tem condições de lutar? Já achamos ela. O Aqueça no abrigo. Põe um musgo nesse corte. Enfaixa bem. Aigle. Aigle, olha aqui. Lembra do Javalis que abateu no primeiro dia aqui. Segura os braços. Nove. Bem. Gortos. Comida para uma semana. Fala de Javalis, não fica triste. Estará caçando mais em um mês, amigo. Ai. Ai, minha perninha. Medicina da antiguidade. Tão gostoso. Surge da névoa como uma valquíria. Não temos mortos a entregar. Você deve ser Soma. Vamos para outro lugar. Deixá-los descansando. Você levou um golpe tanto quanto as baixas. Agradeço a gentileza da pergunta, mas com tanto sangue na água e morte no ar, quero saber antes seu nome e por que veio aqui. Meu nome está escrito aí embaixo, moça. Eivor, do clã do Corvo. Eu vim por você para achar uma amiga e aliada. Entendo. Sou Soma, Lorde de Cambridge. Embora uma ordem de lunáticos pareça querer me destituir desse título. A ordem dos anciões? Isso mesmo. O saxão chamado Igmund é um deles. Ele me tirou da cidade e nos empurrou até esse Pantanal. Já reuni alguns dos meus soldados, mas meus três conselheiros sumiram. Sem eles do meu lado, não temos chance de retomar Cambridge. Me fale mais deles. Eles são meus melhores, meus pilares. Birna, Galen e Liv. Somos praticamente do mesmo sangue. Se eu reuni-los e retomarmos sua cidade, posso considerar você uma amiga e aliada? Se fizer tudo isso, você pode me chamar do que quiser. Tem certeza que você quer oferecer isso para mim? Como foi que o Cambridge caiu? O que aconteceu com Cambridge? O Conde Wigmund tomou ela de nós. Não sei bem como ele fez, mas ele não vai ficar com ela. Não por muito tempo. Ele tem apoiadores fora da cidade, mas este ataque aparentemente partiu de dentro das muralhas, do coração de Cambridge. Tá. Vamos achar seus conselheiros. De acordo. Vamos procurar por rastros dos barcos deles no rio. E se nós não perdermos tempo, acharemos eles antes dos lobos. A névoa vai incomodar mais do que ajudar agora. Vamos iluminar o caminho de volta. Vamos acender os faróis de Minas Tirith. Vamos lá. Vamos. Vamos. Eu já tenho, Maggie. Eu quero agora pra assassinar campeões. Os faróis de Minas Tirith estão acesos! Gondor, pede por ajuda! E Rohan irá responder. Qual era a casa dele? Aquela que eu vi lá atrás? Talvez. Não, não. É, aqueles paladinos lá, Maggie. É que tem o nome que eles deram aqui no jogo, mas eu não sei qual que é. Devotos, acho que tá o nome. Eu já tava com esse negócio de level alto e não consegui assassinar de nenhum. É, eu queria achar a casa do maluco. Será que essa aqui? Só é pra ter combate se você for um péssimo assassino. Você tem cara de quem se dá bem com a solidão. Está sempre só, vagando. Pode ser que você pense em soldados como instrumentos de guerra e nada mais. Mas esses guerreiros são mais que espadas e escudos. São minha família e nada menos. Perdi uma cidade esta semana, não vou perder eles também. Eu entendo. Se o seu pessoal ainda esta vivo, nós o acharemos. Pera ai, mas eu só preciso saquear uma casa aqui. Ah, esse bagulho da lâmina oculta por cima, eu já falei aqui em live que eu achei muito bem. dois golpes. E os golpes stealth que ela faz são horríveis. Zero stealth. Pra quem que tá aqui me... Ah, o javali. Porra, o javali do carac- Me ajuda aí ou soma? O javelin é muito puto, velho É isso! O cara passa até pela minha defesa, velho Calma, porquinho, calma Pronto, só pra atravessar o rio, velho Pode descer já, viu? Acabou o passeio Lobinho Nossa, mas você é bem stealth, hein, velho Eu tô ouvindo você dando um passo pesado aí Lobos, tem medo de fogo O lobo está rindo em seus grilhões, seus comedores de carniça Eu não mereço isso, me deixem! Sumam! Sai daqui, lobo Porra, ele não sai, que lobo é esse? Imune a fogo Pô, meu plano era genial, velho Porra, Ubisoft Infelizmente a minha generalidade não é... Não é párea para o código do jogo Pô, eu não ia matar, você viu? Eu arremessei a tocha pra ele sair correndo Nessuscitar? Mas ele tá vivo Galen, você está horrível O que aconteceu aqui? Vai cair, hein, cara Os sexuais me perseguiram na névoa e eu dei de cara com um covil de bandidos Mas Frey estava do meu lado e eu vi eles primeiro Você é o único da sua tripulação que ficou de pé? E até eu mal preciso ficar de pé Mas as bênçãos de Odin e de Frey Eles vão estar em um quarto dos dedos com os deuses Eu montarei um acampamento perto daqui Matado por um varão Vá até lá, cara, me recupero Avan e eu acharemos os outros Eu vou voltar ao acampamento Enquanto me recupero, eu vou zelar pelos outros a maneira que só Frey a Sabe Tá o outro aqui pertinho Galen é um homem sério? Sim, e é um homem dos deuses Ele os carrega na cabeça como uma árvore carrega seus galhos Isso pesa na mente dele Mas nos deixa de espírito leve sabendo que os deuses estão conosco Um grupo de prisioneiros daneses Tá uma névoa fudida aqui só, né? Mas... Hum... Tá... Não, eu só tenho jogo base só, né? Não tem DLC não Baixa aí minha filha Olha pra lá arqueiro Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Só por trás do tronco ele não vai ver, ó Vamos usar o tronco de cover Pero não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Não tem nada aqui Se a gente glitch quiser Droga Muito bem É um tempo Mas tem um cara ali também Esse arqueiro tá me quebrando Amigo, vai fazer outra coisa na sua vida Obrigado Puta, tinha um cara aqui Caralho, velho Ô, Souma Ô, Souma Você tá aqui pra me ajudar, eu imagino, né Porra, Souma Caralho, velho Meu Deus, velho Que susto que eu tomei agora Esse assassino foi puro reflexo É, na verdade foi calculado, né Porque eu precisava de uma destragação pra chamar um arqueiro Então totalmente Faz sentido o que eu acabei de fazer aqui Foi totalmente pensado, gente Não subestimei minhas habilidades de assassino, velho Aqui é profissional, cara Peguei três caras, pô Três caras, destragação perfeita Obrigado, Souma Seu plano foi genial, velho Sabia que podia contar com você A Souma somou pra caralho agora Oh, fuck Aqui, fudeu Sem matinho Ela pega cover? Não, né Souma, cuidado aí, velho Não, mas eu não tirei o vídeo de stealth, filho Esse tá aí, velho Esse tá aí, velho Shhh 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 Vem comigo, vem comigo Pega o cara, caralho Tem outra arqueira ali, calma Pô, inclusive isso é um ponto muito positivo que tinha no Brotherhood do Ezio Lá O barco do Leaf Eu reconheço aquele casco Puta que pariu, minha senhora A gente tá stealth Você sabe o que é ser stealth? Não é gritar, não, velho Por que você tá gritando, cara? Pra você te dar aula? Eu não sou assassino Mas puta merda, né Tem um cara ali na frente Você quer gritar pra ele saber onde a gente tá? Grita aí de novo Caralho, como eu estava falando Quando tem mais um assassino no jogo do Ezio Você pode dar ordem pra ele assassinar alguém Que esteja na sua visão assim Shhh 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 Você não tá vendo nada Você não tá vendo nada Não tem ninguém aqui Eu sou a sombra e a sombra sou eu Desculpa Eu tenho o Unity já nas U-Play Peguei quando tava de graça em algum lugar Hã Desculpa! Distrai ele, Soma! Distrai ele, Soma! Continue assim! É isso que é trabalho em conjunto, viu? Ela distrai e eu vou lá e... Chimbas! Não, você não tá me vendo. Você tá vendo ela! É, estamos, é! Tá, agora eu quero... Pô, meu plano era 100% genial! Toma! Que porra de Jesus, rapaz! Sai fora daqui! Só estou na roleplay, tá? A gente não estou querendo ofender nem mais. Calma! Calma! Olhe para além da névoa, Leaf! Siga o fogo! Nosso acampamento está na base! Vamos voltar depois que acharmos os outros! Nós vamos direto ao acampamento e garantir que todos estejam em forma quando você voltar! Que Deus esteja! Obrigado! Matou, velho! Todos os backgrounds do mundo? O que aflige a minha mente? Deve ser a ressarca! Que isso, cara? Tá tudo bem aí? É, amigo... Tem alguma coisa na sua cabeça aí, velho. Que dor de cabeça! Porra, por que será, velho? Por aqui, boa guerreira! Ei, estranho! Com licença! Eu estou com uma dorzinha de leve. Tem alguma coisa na minha cabeça? É uma coceira? Ou um corte? Simplesmente não para! Parece ser uma... Cicatriz de batalha. Ah! Como eu suspeitava! Deve ser da minha batalha mais recente. Tinha que ver o outro cara. Ele levou a pior. Pior do que... Acho que é possível, sim. Se ele estiver sem cabeça. Meus braços estão dormentes da batalha. Precisa de curativo? Você acha que é um ferimento grave? Se você não tirar o machado, não é? Não é nada. É só um pequeno arranhão. Acho que é uma ferida pequena. Para um guerreiro tão grandioso. Não passa de um graveto preso, perto da testa. É isso aí. Sim. Obrigado por falar. E pela visão aguçada em discernir um guerreiro igualmente grandioso. Posso tirar o graveto, se quiser. Claro. Quando tiver um momento, é só desemaranhar. Eu vou matar o cara, velho. Sabe? Em um ótimo salão de hidromel aqui perto. Agora eu estou falando de hidromel que eu vou tirar o bagulho agora. Todos os seus inimigos foram mortos. Regozije-se. É. Vou matar o cara. Vamos ver. Vamos ver. Alguma encrenca? É. Estou ouvindo alguém batendo na porta aí, filho. Estou ouvindo alguém batendo na porta aí, filho. Eu vou matar na porta. Eu vou botar o cara. Beleza. Ha ha. O cara é muito bom. Não vai Caralho O Eivor me ajuda Eu quero só pular pro lado Ai caralho vai passa passa O que é tudo isso? A gente ta vendo mais de um Você rastejou pra moita então? Talvez Excelente senso de percepção você tem amigo Excelente senso de percepção você tem amigo Gostaria dando um despeiro ali Bom O outro também não achou nem um pouco estranho O que está feito? Vem descobrir cara Pode estar no arbusto Sempre A gente tem um cara atrás de você hein Com o lança Se você não viu velho É não é possível que ele não viu Malditos pequenos, eu posso ver seus movimentos Não vamos nos descuidar Não vamos nos descuidar Não vamos nos descuidar Pega com sua estamina Pega com sua estamina Pega com sua estamina Pega com sua estamina Não se descuidar lá Não se descuidar lá Pega com sua estamina Não se descuidar lá Boa tarde, senhores. Aparentemente, foda-se. Velha carta romana. Meu querido Gratian, seu desempenho na batalha de Adenópolis foi lamentável. No entanto, o exército se mantém leal a você aqui. Gostaríamos de marchar para a Galia e defendê-la, já que muitos dos nossos homens são nativos de lá. Os soldados anseiam pelos seus discursos inspiradores e pelo fogo da juventude que você faz em que absorva em batalha. Por favor, me encontre em Lion quando puder. Planejaremos como tomar a trácea mais uma vez. Magno máximo. Compreensível. Opa, lá. Galera, eu não sei onde está a soma não, viu? Só para avisar vocês, eu realmente não sei onde ela está. Acho que era o que você está conversando agora aí, né? Já que você deve ser a conselheira que ela falou. Mas eu não sei onde ela foi parar. A gente se perdendo para o espírito aqui na água. O que importa é como será a solidariedade daqui para frente. É isso. Isso não importa. O que importa é a líder que você será para eles daqui para frente. Tem que aprender com os erros do passado, não ficar remoendo eles. Pelo martelo de Thor, que bom estar com vocês. Apesar dos contratempos. Galen, você parece... Acabado. Não lamente pelos homens perdidos. Eles vão estar exaltando você no Salão dos Mortos e nos esperando. Obrigado, Yoscona. Liv, nenhuma tempestade te levaria. É bom estar de volta, Soma. Todos unidos. E fique sabendo. Eu seguiria você até o olho do furacão se me chamasse. Birna. Fico contente que esteja viva. Estou contente por estar viva. Perdi muita gente nisso tudo. Mas ainda tenho vocês três. E por isso sou a guerreira mais abençoada de Midgard. E Eivor. Você é mais do que provou seu valor. Nos ajude a reconquistar nossa cidade. Eu serei sua aliada. Estou a seu serviço. Por Cambridge. Vamos descansar esta noite. Recuperar nossa força e juízo. E quando raiar o dia, nós vamos retomar Cambridge. Vamos queimar as mulheres e estuprar as casas. Isso aí. Passe a noite em nosso acampamento, Eivor. Pegue o que precisar. Tá, eu quero pegar as coisas então. Dá licença. Nossa, apareceu muita coisa aqui. Conheça melhor os conselheiros de Soma. Leaf, a Soma disse que é você quem constrói os Drácares dela. Isso mesmo. Cada um tem sua quilha afiada, seu mastro forte e um poema gravado no casco. Exaltando o Dranger que está no comando. O destino do Drácar é pesado. São algumas tábuas de madeira entre você e o cemitério de água. Que lugar melhor para um verso de poesia, hã? Concordo. É bom poder lutar ao seu lado, Leaf. Igualmente, Eivor. Obrigado mais uma vez por tirar eu e meus guerreiros do pântano. Diário de Soma. Montamos o acampamento para tratar dos feridos. Eu mesmo cuidarei de cada um deles e verei quem precisa descansar e quem ainda tem sede de sangue. No próximo anoitecer, levarei quem estiver disposto e apto para procurar meus conselheiros mais próximos. Eles ainda estão vivos. Meu coração me diz que sim. E assim que nos reunirmos, vamos tomar Cambridge de volta. Nada vai para nos deter. Essa carta é meio inútil agora. Salve! Salve! E por último... Achei que a névoa nos protegeria. Você é a Birna. E você é Eivor, raio de sol. Você corta a névoa como o sol vem para derreter o gelo. Uau! Você está animada, apesar de tudo. Ter sido emboscada, perdido sua casa. Nesse momento, sim. Mas, ah... Deu para sentir? O momento já se foi. Estamos livres para seguir ao próximo. Que isso! Que isso! Alguém tem fetiche em pés aí. Que isso, cara! O dia chegou e o ar está favorável. Terminou de se preparar para a luta? Vamos reconquistar sua cidade. Isso é o que eu gosto de ouvir. Me encontre no portão oeste de Cambridge. Nós nos agrupamos lá. Cuidado para não passar a gostar de receber ordens de quem não for Uyau de vocês. Eu luto por Sigurd. Mas ninguém... Enquanto estiver neste barco, Deg, você luta por mim. E pela lealdade da Solma, lutamos por ela. E o cara que não meteu o louco do nada. Feio nada, velho. Puxa, as ideias desse maluco. As crianças e sorriram. A tarde do segundo dia se aproximar. Depois você continua a história, meu irmão. A Laura do Pau. Cadê a minha Jormsvick? Não, eu vejo. Ah, ela ganhou. Machado de duas mãos. Era para ser a Zanga, mas eu já não deixo mudar o nome dela. Põe a carinha aí, põe. Puta merda aí. Eu fico com o grandão. Eu tenho entrega no barco para fazer isso. Uma cabeça. Corre não, maluco. Corre não, maluco. Agora! Vem cá! Como é que está aí, M.A.R.S. do viking? Vamos ver se ela luta bem. Está lutando bem, está lutando bem. Vai você, cara. Vai você, M.A.R.S. do vikingo. Vamos ver se ela luta, 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 vamos ver se ela luta. M.A.R.S. do vikingo, soldados de deus, matem todos os corvos heredos que escaparam do ataque à Cambridge, mas não atirem contra o tracar pintado de amarelo, aquele barco carrega o Arauto de Nossa Grande Anos Vitória, Lord Igamund. Suspeito Preciso da chave Que isso? O cara é uma aranha Eita porra! Que isso? O cara é muito bravo aqui Se tem uma coisa que Jesus ia fazer Eu acho que é pra você não brigar Mas tá bom Eita porra! Minha arm's weak tá descendo cacete! Eita porra! 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 Regra de RPG! A chave sempre está com o boss! E o boss da área era aquele cara ali Do... Brandedô Eu não prestei atenção se eu peguei Olha lá, olha aí Tá na mão, Machado de Ruscal Olha só Vamos ver essa belezinha 50 de dano, meu dá 66 Meu habil tá melhorado já O 3 Aumenta o ataque após cada acerto 10 vezes Interessante Vamos ver essa belezinha aqui Como é que ela é Dano de ataque Dano de apetidão Por que dano de apetidão? Essa parada é um lugar meio merda, viu? Mas tudo bem Dois grupos escondidos Um de cada lado da porta Mexam-se quando receberem o sinal Nenhum... O Edmund deve saber que viemos Melhor que saiba Eu vou negociar com ele Ele vai recusar a oferta de paz E nossa conversa vai ter um final surpresa A gente tá falando isso na frente do portão Excelente plano, fazer na frente do portão inimigo Wigmund Ladrão de honra Sei que está em cima Devolva a Cambridge a mim, Wigmund Ninguém mais precisa morrer Vamos conversar de Lorde pra Lorde Haha O que temos para conversar? Você não tem nada que preciso O mérito vem do berço herege Eu nasci nobre Você saiu do sovaco de um gigante Eu ergui esta cidade Fiz uma cabana humilde virar um porto Nós dois sabemos que você vai sangrar essa riqueza sem mim aqui Vão embora Morram na lama que é o lugar de vocês, pagãos Wigmund Wigmund Vamos tentar uma última vez Saia de Cambridge E quando ela for minha de novo Talvez eu poupe sua vida Hahaha Eu mando em Cambridge Sou o senhor daqui E eu vou limpar vocês desta terra Como puse uma ferida infeccionada Vou te dar um conselho, urso velho O melhor jeito de impedir uma ferida de infeccionar não é com uma lâmina É com fogo E aí Surpresa! O portão é o caminho óbvio Eu não quero o caminho óbvio Tem arquivos aqui, eu tenho certeza disso Tinha aquele nenhum aqui mesmo Preciso ter! Pisa! Pisa! Pisa na barata! Pisa! 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 Vê o que passamos pelas muralhas Reúnam-se na casa comunitária Ele deve estar lá Morte! A todos os sanções! Sem prisioneiros! Sem piedade! Vai pro inferno! Vai pro inferno! Morte! A todos os sanções! Sem prisioneiros! Ah! Não! Fim! Vim! 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 O cara caiu dali, pisando nele, pisando nele, pisando nele, pisando nele, pisando nele, pisando nele. Ah, meu Deus. Eu estou com você, Somba. Levante a arma contra mim. Só tenta morrer. Não, não, não. Tem coisa para a lutear aqui? Tem. Nossa, tem bastante coisa para lutear aqui. Mas depois com calma é melhor, porque depois... Não vai ter uma ordem de mim para bater. Não vai demorar. Ah, eu estou tentando aprender a perna. Eu não vou jogar agora. Vamos. 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 Já tá fazendo hora aí. Vamos arrancar umas trevas. Fala aí, soma. Não vai se esconder de mim pra sempre. Encare a morte. Em guia pagãs. Wigmund se foi. Ele se foi. Ih, o cara não tem estilo bêbado. Amo essa dança. Eu fico com o grandão. O que é isso? Eu defendi, velho. Tá bom, mano. O cara é rápido, velho. Olha aí, amigo. Desse estamina. Olha aí, amigo. Desse estamina. Então tá, né? Seu corpo podre vai servir de adubo nos campos. Envor, siga-me. Seu corpo podre vai servir de adubo nos campos. Envor, siga-me. Nem sinal de Wigmund aqui. Ele pode estar escondido dentro da cidade. Vamos procurar? Não. Ele foi embora. Pode apostar. Arger fraco. Mas fizemos algo ousado hoje. Me acompanhe. Quero que sopre a corneta de guerra para anunciar nossa vitória. Que o condado todo saiba que Cambridge foi reconquistada. O som da corneta significa prosperidade, vida longa, fortuna. Por que eu? Por que não? Você foi a chave deste ataque. Você fez a maré virar. Que o ar dos seus pulmões sofre uma vida nova na minha cidade. A corneta do abismo de Helmy irá ser soprada mais uma vez. Eu tô soprando com o nariz, mano. Achei meio brocha a corneta. Vou ser sincero com vocês. Olhem só vocês! Guerreiros! Esqueros! Belos! Lindos! Que isso? Encharcados de sangue! Ninguém tá sujo de sangue, né Filharon? Tem uma janota novamente! Amanhã vocês apagarão a última chama fraca de Wigmund. Mas essa noite, hoje, seamos como deuses! Ei! Eu fiquei puto do nada, mano! Meu clã faz banquetes como ninguém. Deve concordar. Você se divertiu? Sim. E você, comemorou? Ou estava de luto? Parecia hesitante. Obrigada. O meu projeto mais cuidadoso. O maior segredo da cidade. Agora cento e poucos saxões sabem como ele cheira. As únicas pessoas que sabiam sobre este túnel eram os meus três conselheiros e eu. Ela não acha que tenha uma traidora. Ela tem certeza. Hoje a outra explicação tem algo melhor que isso. Você acredita que foi traída? Eu sei que foi. É, óbvio que ela sabe. Pergunta. Essa é a minha hesitação. Entre Leif, Galen e Birna, eu não sei dizer. Mas foram eles três que me ajudaram a cavar este segredo. Pensei em contar com a sua intuição. Acabamos de nos aliar. Seus olhos e ouvidos me fariam bem. Eu prometi ajudar a proteger sua cidade. Parece que a tarefa não está concluída. Ótimo. Eu enviei Galen, Leif e Birna para destruir o que resta da influência de Wigmund no condado. Encontre-se com eles. Pile ao lado deles. Conheça os três o melhor que puder. Descubra qual deles me traiu. Eu aposto que é a mulher. É a que falou menos a favor da carinha aqui. E também os outros não parecia que era meio óbvio. Enfim, sei lá. Ahn... Tá. Uma traição tão cruel, nem posso imaginar. Alguém disposto a quebrar um juramento desse jeito deve ter transparecido algo. Se bem que o cara que falou que segue ela está do inferno... Preciso de clareza, de juízo. Preciso de você, Eivor. Estou com você. Obrigada. Fique à vontade para dar uma olhada em tudo. Vasculhe a cidade, o túnel e aqui um presente por retomar Cambridge conosco. Uma das poucas coisas que me restam da minha família de sangue. Eu nem sei o que é, mas tá bom, obrigado. Que isso, o cara que estava do meu lado desapareceu, velho. Que isso, o chão desapareceu, velho. Estou louco. Escudo leve. Pô, dá pra precisar de um escudo mesmo, hein. A chance de incendiar sua arma ao aparar um golpe. O que você está ganhando? Vamos ver o túnel primeiro. Sou uma fã inteligente em construir este túnel. Aqui deve ter pistas. E também tesouros. Hã? Cobra? Cobra tanque da porra. Uma cruz pintada. Uma trilha de pingos de tinta amarela. Este túnel leva pra casa comunitária. O traidor marcou ele com uma cruz amarela. Daí abriu o caminho e deixou eles entrarem. Que isso, Batman? O traidor deve ter saído daqui com mais alguns indo pra longe. Em direção à margem do rio. Caralho, ativou o modo Batman detetive do nada, velho. Olha lá. Holograma e tudo, velho. Ah, eu estou com ponto de habilidade pra colocar. Esqueci. Espera aí. É... Tá, agora dá pra pegar aqui a fúria. Tá, quando a gente fazer a paragem a gente ganha esse efeito, então. Não. Versatilidade com uma mão. Com sua mão secundária livre, segundos antes do fim de uma aptidão, usar o lado oposto da rota de aptidão e não consumirá a adrenalina. É... O que é que esse cara tá com um raio ali, velho? WTF, velho? Contra-golpe. Com sua mão secundária livre, atingir o inimigo imediatamente após uma paragem causa do dano crítico. É... Euforia de guerra. Ganhando adrenalina enquanto permanecendo em combate. É isso que faz sentido pra caralho com o viking, velho. Não, vou mentir. O quê? O quê? É... Show! Sua danesa filhosa! Que isso? É, ela está marcada como chave. E aí? Show! Show! Fique louco! Ratos malditos, detestáveis, horríveis! E os esquivem! Terra brava, senhor! Esses ratos! Já tentei de tudo! Derramei lixivia, tirei gafanhotos, paguei crianças para matar eles! Preciso de um exército de milagres! Eles são incômodos e destruíram a sua plantação. Os deuses não alcançam os ratos. Vocês hereges e seus deuses! Eu só quero minha plantação livre de ratos! E alimentar a gente boa do condado! Os guerreiros da natureza poderiam combatê-los! Ratos, sumam daqui! Tá certo! Eu me perdi no CSI aqui! Show! Show! Fique longe do meu castelo! Longe da minha prole! Minha doce família felina! Show! Sua danesa filhosa! Olha o tamanho do gato! Que gato bizarro! O que está a sua opção? Aqui, olha! Tinta! A gente já viu uma viagem pela frente! Aqui! Aqui! Tinta! Já tinha visto ali na frente também! Do meu castelo, longe da minha prole, minha doce família felina. Pois é. Minha pobre plantação. Deus, por que mandou tantas pragas? É amigo, infelizmente os ratos são imortais. É por isso que você está tendo problemas com eles. Espero ter ajudado. Sai rato, sai, sai, sai. Sai rato. Pronto, cara, os ratos foram eliminados. Uchiha, brigando pelo follow, seu bem-vindo. É só seguir a estrada agora. Colocar os ratos pra pegar o gato, mas como é que faz isso? Quer dizer, o gato pra pegar o rato. Eu não sou um druida, velho. Minha pobre plantação. Deus, por que mandou tantas pragas? Agora ela quer falar comigo. Eu não queria. Que isso? Ela é uma mulher incrível exatamente como você. É uma deusa, como você, que tem gatos devotos e poderosos pra lutar ao lado dela. Mostre suas garras, boa senhora. Oh, sim. Poderosos eles são mesmo. E eu, a deusa deles. Hum, se você quiser, use esta chave e veja pessoalmente. Oh, meus belos bebezinhos. Eu, hein. Aí estão vocês. Vão pra plantação, amigos. A batalha é de vocês. Caralho, velho. Aquela casa da mulher dos Simpsons. Esta porra, velho. Valhalla, vamos gatos, ao ataque. Por Odin. Caralhos para serem meus guerreiros. Ah, porra, é muito gato, velho. Gatos são seres sagrados. Eles ajudam a manter a harmonia. Seu problema com ratos foi resolvido, graças a freia. Nunca pensei que o miardo dos gatos acalmaria a minha alma. Pegue esta chave. Tem umas coisas em casa. Pode levar o que quiser. Vou levar a casa, então. Se você fala isso pra mim, eu vou levar a sua casa. Ok. Que beleza, não tem nada na sua casa. O que eu vou levar? Carta pra mãe. Querida mãe, todas as noites rezo e proclamo para os céus. Querido Deus, por que tantos ratos? Quero se informar que não vou poder pagar meu imposto sobre alimentação nem enviar para a senhora a aveia e a cevada para sua cerveja e mingau. O gosto da sua cerveja e mingau me traz tanta alegria. Nem tantos ratos das nossas terras se aconselharam com o diabo e agora comandam o solo fértil como serpentes no paraíso. Rezo a Deus todos os dias e noites que um dia me concedam a liberdade de sua pestilência. Seu filho é digno filho, se nebute o infestado. É, vou levar a plantação inteira dele. Tá, tinha um baú de bosta aqui. Ah, suprimentos, boa. Cadê os ratos? Cadê os ratos aqui, pô? Cheio de ratos aqui. Tá, peraí, deixa eu voltar pra estrada que... aquele tava lá. Tá, ainda tá aqui. Aqui... Bom, parece uma seta voltando pra onde tem que seguir, então é pra cá. Aqui tá a tinta. Lá vai o Cia Sae. Alguém desceu até a margem do rio carregando este barril de tinta amarela. Quem fez isso pintou rapidamente um drakar parado aqui e depois partiu, com aliados pra tripular o barco. Seia Sae Aivor, continua. Seia Sae Aivor, continua. Um pouco mais difícil. O que que tem pra cá desse lado da... Ah, é outra cidade. Talvez seja, hein. Se for uma cidade de Saxã, pode ter vindo daqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ou é esse cacar aqui, né. Eles bateram no desespero pra fugir. Deixa eu ver. Que é um cacar pintado, né. Então... Opa, amigo, boa tarde. Viu algum cacar pintado nessas terras aqui? E aí, torrão, boa tarde. Boa noite, às 6 horas. Boa noite, já. Boa noite. Boa noite. Vou pegar esse bar aqui, acho que não está por aqui não E aí Junior, boa noite Os caras saem dali Pô, é foda, realmente não tem como rastrear os caras na água Só usando a merda do hack do corpo E mostra o que tem adiante A chave ali Todos que eu sigo aqui na Twitch, apenas a Morath se mantém fiel ao seu conteúdo Ela estava jogando Diablo agora O gameplay de Diablo dela é muito boa Ela está jogando com o jogo na tela e ela está com a perna aberta na cadeira Bem a nata da Twitch mesmo Quero saber que o Junior fez as pazes com a Haluka Como é que aconteceu essas pazes aí Finalmente parar de brigar e se pegaram do jeito que eles queriam Na verdade está aqui, tem um símbolo aqui Aqui é outra missão, tem várias missões da história Isso com certeza eu acho que vocês são trouxas O que vai ficar para mim pobre Para esses dois aí Mano, drama de briga de Youtuber Vocês passam longe Sério É só briga É só briga para ficar angariando o vinho para os dois caras Em todo caso é sempre assim Mano, eu vou lá pegar meu barco porque sinceramente Se pegar a Carly Ele deve estar longe para um cacete O cara deve estar remando até agora O que é isso? Meu barco explodiu mano O cara que jogava arco está no Diablo E o que era Warzone no Diablo O que era Projects of Boys no GTA Você não sabia se destruir Então Junior, aqui não tem muito esse negócio de O cara está indo contra o conteúdo dele Hoje em dia você faz o conteúdo só de uma coisa Não precisa cara É praticamente você sepultar o seu canal de veículo Que desse um terceiro, Thor É só desempregado Espera Opa Essa aqui eu tenho a cacar dele Olha Opa 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 Eu odeio muito a Subill, velho As vezes acontece Eu to desempregado ainda Desde abril Desde abril eu to desempregado É foda que depois se eu abandonar essa bagaça Eu nunca mais vou encontrar essa Giromba Acho que era pra cá Sem erguer a vela aqui Canta pra gente Mais rápido que remar isso aqui Baixar o mastro Tá, vamos tentar achar agora se tem a cara aí A gente tá fácil pra caralho pra você Vem, freia Caralho Isso foi incrível Silêncio Silêncio Que merda Não dá pra chamar o barco Dá pra chamar o barco Dá pra chamar o cavalo O cavalo O cavalo vem até de dentro do barco Eu tentei pra dar ré e tudo Como é que chama o barbinho? Eu não sei não Ele tá falando Ele tá falando coisa que eu desconheço Na rodinha? Ah, é verdade Muito bom Caralho Caralho Ainda bem que meu cavalo sobe nadar Caralho Caralho O importante é que eu peguei um balde Eu também acho que os javali São os culpados por tudo isso aqui Eu também acho que os javali são os culpados por tudo isso aqui Tipo, era pra eu estar procurando alguma coisa de fato de rastro na água? Cara, não tem rastro Sério Não tem nada de rastro Sério Não tem nada de rastro Não tem nada de rastro Vamos ler a carta primeiro Bilhete encharcado de um contrabandista Esse é o título do bilhete? Brunwald Recebi seu pagamento e marquei o caixote com as armas para o cara em ulti-back Saiba que são mais da alta qualidade Ele vai ficar muito satisfeito Nosso acordo está concluído Queime depois de ler Não quero nem um vestido disso por aí Ele não queimou Então Mas qual que é a missão para rastro? Porque Sinceramente Eu não faço ideia A gente está em Cambridge, né? Abrus se junta a Garl e seus aliados para destruir todas as aldeias leais a Igmund Não Abrus se junta a Lífia e a Matriama para assassinar o padre de Alden Eu vou melhorar a Igmund Ah, eu acho que a gente vai ter que ir em um dos três conselheiros E vamos ter que ver se algum dos três tem um de Karkar que está pintado Ah, eu acho que a gente vai ter que ir em um dos três conselheiros Sei lá Vamos no Ravensburg Deve ser isso É o que faria mais sentido Pela lógica das coisas Pela captions É éksa parar tão longe Essa também já foi Essa também já foi Só tem duas músicas? Tem duas músicas só mesmo? A vela é inútil aqui Tá certo Trazer mastro para baixo Por que você pulou? Era só para sair do outro cinematográfico Calma aí, calma aí Fale uma metade de momentos Essa birna eu acho que é a culpada Grandes assim Sentimentos que ela é a culpada Então confio Vamos ver Toca uma canção Talvez não saibam Mas tenho habilidades consideráveis Na construção Espera, pareceu coisa importante aqui Leve contratempo na missão Corre caralho Corre caralho Corre caralho Corre caralho O cara corre mais que eu O cara corre mais que eu Corre caralho Peguem o ouro de Cristo E incendeiem a casa dele Esse é o espírito Anda Vem me ajudar Eu fude o pecador. Nossa! Nossa! Tá subindo o saco Uh! Meu Deus do céu O que aconteceu com a minha câmera? Alô! Oi! Que gentil Muito obrigado Obrigado caramba Vai lutar Ah, essa foi uma casa Devia ter fugido Que mal Ah Nossa! Vai comer papinha por muito tempo isso daí Poxa cara Bora galera, pra brigar Você já era Você já era Ah Foda Ah 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 E caralho Ah 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 Tô vendo que ele tá, né, e você tá com ele agora. Ops, só apertei pra esquivar, hein. Eu vou te matar! Ei, vem aqui! Dá uma força aqui, cara. Boa tarde, senhor. Sai da frente, caralho! O que tá acontecendo? Vi que pacifista é o caralho, velho. Vi que pacifista é o caralho! Igual tá comendo generalizado aqui, hein. Isso aqui é bom. Vamo, galera, pra festa! Vamo, todo mundo! Bonito, hein. Toma! Perdeu o braço. O jogo falou que tá concluído, mas eu não confio, não. Tem gente vivante, mas tá concluído. Já pilhamos bastante! Vamos! Ah, não pilhamos, não. Quem falou que a gente pilhou bastante? Eu que tô jogando? Só acaba quando eu falar que acaba. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Eu tô comendo. Tô comendo. Apeu! Quero! Eu ainda estou procurando uma chave desse lugar aqui Eu ainda estou procurando uma chave desse lugar aqui Essa é a hora Você que tem a chave? Olá, tudo bem? Informações? Eu tenho Você precisa? Sim, onde está a chave? Vale a prata que eu peço Isso eu garanto Tá Está bem Pode ser livre de aprendizado Aqui, onde eu vou marcar no seu mapa Um lugar que eu conheço Embora eu estou vendo uma aqui, né? Espero que não seja esse Eu lembro que quando saiu o Assassin's Creed Valhalla tinha bastante problema da galera perder o save, velho Infelizmente eles arrumaram, né? Perder o save de jogo de salvo automático é foda Ah 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 Um cadáver está com a chave, velho. Orders de Wigimund, soldados de deus, matem todos os porcos e heréias que escaparam. Ah, é a mesma coisa. Chave, chave, chave. Amigo, só faltou você, desculpa. Não existe chave aqui. Não existe chave. Está um pouquinho danificada essa casa aqui. Está vendo que estou procurando uma chave para pegar o livro de aprendizado que está ali dentro. Será que o Curvo acha a chave aí? Curvo, está vendo a chave em algum lugar aí? Se nem o Curvo sabe onde está a chave, imagina eu. Eu arrumbei três portas só nesse lugar aqui, mas o que tem a chave eu não consigo arrumar. Não sei lá mano. Eu não sei onde eu peguei a chave sinceramente, mas está bom. Marca da morte. Marca da morte. Vamos ver, é para arco. Aqui é para arco. Não sou um cara que gosta de usar arco e flecha. O que é que isso aqui faz? Segura a RT para marcar inimigos avistados. Solte para fazer chover uma saraivada de flechas nos detais. Nossa. Aparentemente subiu de level, espera aí. O que mais estamos para cá? O que mais estamos para cá? Saque automático. Amortecer a queda. Edson dando sofrimento de queda é interessante. Pode ser bem útil. Agora acabou galera, vamos embora. Os que sobreviveram aí, parabéns. Oh cara, vou te soltar aí. Desculpa aí. Deixa eu ver se vocês... Eu te agradeço de coração colega. Eu sou seu colega amigo. Grande camarada, agradeço muito. Camarada não cara, parou com isso aí. Ah, pronto. Caralho, você é chato pra porra, mano. Cala porra na boca, velho. Cara chato, velho. Meu Deus, mano. Porra? bliado. Oi。 Caralho, pua. Não porque tudo acaba planejado. Eu sinto muito ímã. Quinto irá useful. Não disponível no momento. Vamos pegar a carta ali do lado? Onde você foi? Vamos lá! Vamos liberar a vela! Vamos cantar! Vamos ouvir uma história! Não podemos erguer a vela aqui! Veio uma história pra tiçar vocês! No interno anterior, estava bebendo e estava... Com os companheiros... Para o salão, estavam os homens do plano e ao mar. E um deles era um poeta chamado Hali. Muitos o chamavam de Hali sarcástico. Sete chifres de cerveja à noite adentro. Hali subiu na mesa e chamou o homem do outro lado do salão. Um escalco chamado Tchodolf. Tchodolf! Tchodolf! Não foi um poema mais bonito. Com a roupa do que você é capaz com sua língua e velas palavras. O salão caiu na risada. Tchodolf mais que todos disse. Tchodolf! Aceita o seu desafio! Hali sarcástico! Tchodolf! 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 Que é o resto da história! Logo em arrogância, relincha o vento cavalinho e só demonstra a petulância. O salão viu mais uma vez, Alio. Então Alio atravessou pelo salão e abriu a porta para declamar o seu preço. A sua garganta me rompeu um chato de fome na cara de Tjeldon. Sua única composição da noite e ele parecia orgulhoso. Então está certo. Opa! Aqui tem coisa, hein? Aqui a gente vai invadir, né? O cabelo e as unhas crescem até quando o cadáver fica gelado. Eu já vi isso pessoalmente. Isso não é. Eivor, minha amiga cheia de músculos. Tem um ninho de homens do Igmund aqui. Vamos fazer a limpa. Vão matar todos? Quanto menos piolhos na moita, menos a gatinha vai coçar. É como eu vejo as coisas. Justo. Como entrou no clã da Soma? Como foi que entrou no exército da Soma? Eu já estava na Inglaterra há anos, antes de Guthrum, Ivar, Uba, fazendo contrabando à vista dos saxões ideneses. Eu menti, roubei, quebraram meu nariz. Aqui eu não era fácil, mas nem se não aguentar a dor. Eu só ria até passar. Quando Soma me acolheu, ela enxergou mais do que uma contrabandista. Eu me tornei útil para algo maior do que eu. Útil para a visão dela. Num mundo em que poucos confiaram em você, foi ela quem confiou. Pois é. E isso é algo que eu amo nela. Eu amo ela todinha. Que isso, velho. Primeiro ela fala para pisar na cara dela, depois fala para queimar ela todinha. A Soma retribuiu o seu amor? Parece que você é a alegria deste clã. Será que a Soma também pensa assim? Se eu soubesse o que se passa na cabeça dos outros, eu acharia a vida um saco. Mas acho que a Soma gosta da minha companhia. De que jeito? Do jeito dela. Só não do jeito que eu gostaria. Que isso, cara? É mais fácil aguentar as verdades dolorosas rindo, percebe? Encarar o sofrimento com um riso é um ato de rebeldia. É verdade. O que você pensa no círculo íntimo da Soma? O que pensa dos outros guerreiros da Soma, Galen e Lif? Ah, o Lif é como um animal. Dá vontade de pedir para ele subir em mim como se eu fosse uma árvore e se aninhar no meu sovaco. Meu Deus! Ele zurra sobre ser honrável, mas nunca vi um homem honrado que põe fogo em algo para ser elogiado quando apagar ele depois. E o Galen, ele cisma tão bem que até parece arte. Ele meio que tem uma vaidade que é o charme dele. Certo, vamos para a briga. Podíamos falar o dia todo, mas essas secções iriam fugir da toca. Vamos nós olhar de perto. Meus homens vão ficar na retaguarda para correrem até nós se algo sair errado. Vamos lá. Lutar do seu lado deve ser emocionante. Vai ser bom poder ver de pertinho. Não chegue perto demais. Posso arrochar seu olho ou bater na sua cabeça. Você ia perder o cotovelo antes do machucado enchar. Ela fez o barulho de risada de porquinho. Pô, que bom que eu estou stealth aqui, né velho? Que bom que a gente está stealth, né gente? Que bom que está todo mundo de amizades, está lá acontecendo. Nenhum ponto suspeito. Imagina, que isso? Preciso. Preciso tomar cuidado. É? Preciso, né? Estou vendo. Ele não vai morrer. Mas você é literalmente o oposto de stealth, senhora. Não vai morrer. Isso aí. Ah, caralho, eu não vi o cara ali. Tá seguro, tá seguro. Ele não vai vir até aqui. Ih, os caras foram pra porrada lá já, mano. Boa. É verdade. Ah, é mesmo? Isso explica tanta coisa. Até pegando fogo, velho. Tchau. 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 Morreu na queda? Muito bom. Não, tô aqui em cima. Caralho, sai da frente minha filha O flash de fogo é sacanagem, hein? Muita flecha, hein? Calma Não vai aguentar muito tempo É seu último suspiro Não vamos nos descuidar Não vai aguentar muito tempo Seu bafo na nuca eu não tô sentindo, mano Morra, agora! Perdoe, perdoe, perdoe Você vai pagar Eu ataco, por Cristo! Caralho, tem um arqueiro dentro do telhado Deve haver barras do outro lado Não vejo buraco pra acertar essas barras Não vejo buraco pra acertar essas barras Mas o diálogo tá bom mesmo desse jogo Não vejo Minha mão não é pesada Ela é precisa Trovões são precisos Mas nem por isso são sutis Eu preciso quebrar esse daqui Eu preciso quebrar esse daqui! As duas tombadas? Deve estar bloqueada do outro lado Ah, essa não tava Carta de Wigmund Inclui um presentinho Tagging the Handwall Inclui um presentinho como simbola Minha gratidão por tudo que você fez Os homens estão bem treinados e ansiosos para lutar Nunca vi um grupo de soldados Estão preparados para reivindicar o que é deles por direito Nem estão preparados para defendê-lo depois Sua lealdade é ímpar Sei que posso contar com seu apoio constante A vitória será nossa Certo Certo Golpe acelerado Vamos ver esse daí Hummm Esse é massa Investida foda-se Aqui tem alguma coisa também E aqui? Armadura de caçador Eu tô precisando de uma armadura nova mesmo Minha armadura eu já cansei dela Mas é dando a distância É, então Como eu não tenho todas as partes Não vai compensá-las ainda É... tem guarda-onja ainda Tem guarda-onja ainda Tem uma desclamação aqui embaixo também É Esse cara aqui Vai descer lá agora Eu acho que teve aquele bug de gravar tudo, deixa eu ver isso, foi isso. Ah não, ta de boa, achei que tinha aquele bug de travar todo o jogo, a live e tudo, mas ta de boa. Eu quero ele dar um parry. Toma. Toma. Pera ai Birna, vou ter que subir até ai agora. Acabamos com todos. O que aconteceu com o pescoço dela? É a minha Dranger, nos veremos de novo em Cambridge. O que aconteceu com o pescoço dela mano? Que coisa horrível mano. Tá, agora... Que horas são? Vai dar quase 3 horas, acho que vou deixar fazer essas duas outro dia então. Vamos jogar um Warhammerzinho da massa agora. Pra acabar minha campanha de Kiss Live. Tchau, tchau, tchau.